Olá, meus doutes virtual! É sempre ótimo conhecer quais são os dividendos da próxima semana e eu trago essa ferramenta para vocês justamente para que sirva de apoio à tomada de decisão para o investidor nesse quadro chamado Dividendos da Semana, sendo esse um consolidado de todas as oportunidades ou pelo menos as principais oportunidades que estão para acontecer no mercado e é por isso que eu convido a vocês a se inscreverem no canal e também deixarem um like neste vídeo justamente para entender que esse conteúdo é relevante e continue trazendo outros. vídeos lembrando de ligar o sino de notificações para receber todas as análises e conteúdos que eu publico diariamente aqui no canal. Então bora para o vídeo! Então vamos começar aqui com os dividendos com data com entre os dias 17 de outubro e 31 de outubro de 2022 e como eu havia explicado no vídeo anterior, eu estou estendendo o período para até o final do mês justamente porque o mês de outubro possui menos anúncios de dividendos, pelo menos até a data de gravação desse vídeo e o primeiro que eu vou trazer para vocês é a WLM Indústria e Comércio, com data com no dia 17 de outubro com seus ativos de bolsa de valores WLMM3 que são as ações ordinárias e o final 4 que são as ações preferenciais, pagamento em forma de JCP, lembrando que o JCP se paga imposto de renda. Ele é retido na fonte, mas o investidor precisa saber que são recolhidos 15% dessa remuneração aqui. JCP é uma forma de provento, ou seja, no mercado se chama tudo como dividendos e é por isso que tem a interpretação que tudo são dividendos. Mas o JCP é uma forma de remuneração em que o tempo contábil para a companhia é anterior ao pagamento de tributos e é por isso que o investidor é que acaba pagando esses 15% do imposto de renda. Aqui, para as ações ordinárias, de R$0,13 e para as ações preferenciais, tem 10% a mais, R$0,14 por ação. A data do pagamento vai ser no dia 28 de novembro de 2022, com uma rentabilidade de 0,58% para as ações ordinárias e 0,50% para as ações preferenciais. Atualmente, cotada R$22,49, as ações ordinárias estão mais perto da mínima das últimas 52 semanas em R$19,44. A empresa pagou 4,83% nos últimos 12 meses de dividend yield, tendo remunerado o seu acionista em quase R$1,09 por ação. Porém, houve uma grande desvalorização nos últimos 12 meses de mais de 31%, que pode encaixar dependendo da estratégia de cada investidor. Mas atenção, a liquidez das ações ordinárias realmente é muito baixa, de apenas R$6.200 E as ações preferenciais possuem liquidez média diária de R$34.000. Na sequência, tem um mega pagamento aqui de proventos do Banco BMG, com data com no dia 21 de outubro de 2022, para o seu ativo de Bolsa de Valores BMGB4, que são as ações preferenciais. Pagamento em forma de JCP de R$0,24 por ação, com data do pagamento no dia 16 de novembro de 2022, a rentabilidade de 8,52%, porque as cotações que foram consideradas aqui foram do mesmo dia do anúncio, ou seja, dia 13. E atualmente, está cotada a R$2,81, uma pancada que aconteceu aqui nas cotações no dia de hoje, dia 14 de outubro, que é a data de gravação desse vídeo, onde as ações valorizaram mais de 10,63% apenas no dia de hoje. E é claro, com um dividend yield tão alto como esse, um banco super descontado, e que inclusive eu trouxe para vocês mais detalhes a respeito do banco, realmente o mercado iria se animar como se animou, mais de 10% de valorização no dia seguinte ao anúncio. Sendo que, nas últimas 52 semanas, a mínima foi de R$2,38 e a máxima de R$3,56. Dividend yield de 11,23% nos últimos 12 meses, tendo remunerado seus acionistas em mais de R$0,31. A forte desvalorização dos 18% começaram a ceder justamente na data de hoje. E assim, como houve um comentário no vídeo anterior, o banco BMG estava passando desapercebido do mercado, e eu trouxe o vídeo justamente para chamar a atenção de vocês para esse banco aqui. Em relação à liquidez desse banco, ela é interessante, passando aqui de R$2,1 milhões. Então, tem espaço para a maioria dos investidores negociarem suas ações sem problemas na Bolsa de Valores. Outro anúncio que eu vou trazer para vocês agora é do Banco Santander, que anunciou e eu trouxe um especial a respeito do banco. Vou deixar até um card que vai aparecer para vocês nesse momento, para quem quer conhecer mais sobre o banco e entender a situação atual da empresa. Data com o dia 21 de outubro, para os ativos de Bolsa de Valores, Samb3, Samb4 e Samb11. Final 3, Ordinary, Final 4, Preferenciais, Final 11, AsiUnity. Lembrando que as AsiUnity são uma composição de ações, entre ações ordinárias e preferenciais. Nesse caso, 1 mais 1. O pagamento aqui é duplo de dividendos e JCP, uma dobradinha interessante que gera uma rentabilidade também bastante convidativa para o acionista. Pagando R$0,10 por ação ordinária de dividendos e R$0,11 em forma de JCP. Já para as preferenciais, R$0,11 de dividendos e R$0,12 de JCP. E para as AsiUnity, R$0,22 de dividendos e R$0,23 de JCP. A data do pagamento vai ser no dia 22 de novembro de 2022 e as rentabilidades somadas são bastante interessantes, chegando até 1,40%. E eu vou aproveitar esse vídeo para chamar a atenção de vocês para um ponto aqui. A cotação atual de Samb3 é de R$14,31 e o Dividend Yield dos últimos 12 meses de 8,61%. Na data que eu fiz a gravação especial a respeito do Banco Santander, que eu deixei no card para que vocês possam conferi-la, a ação que estava mais interessante era Samb11. Mas notem que por conta das oscilações das cotações, acabou que agora Samb3 ficou mais interessante. E esse ponto que é o cálculo para saber qual ativo de uma determinada empresa está mais interessante naquele momento e que vocês precisam fazer para ponderar qual ativo deve comprar também. E naturalmente, para um banco do tamanho do Santander, esse nível de empresa pode ter certeza. tem liquidez para todos os ativos, inclusive com tag along de 100% para Samb3, Samb4 e Samb11. A mínima das últimas 52 semanas foi de R$12,66 e a máxima de R$17,19. Mas houve uma desvalorização de 10% nos últimos 12 meses. Novamente, ainda mais para o Banco Santander, pode ser uma alternativa bastante interessante para comprar mais ações e rentabilizar mais através de uma carteira previdenciária de dividendos para quem tem essa estratégia, é claro. Na sequência, temos a Tupi. Com o Datacom no dia 31 de outubro de 2022, essa empresa possui as ações de Bolsa de Valores Tupi com o final 3, que são as ações ordinárias, pagando em forma de JCP R$0,22 por ação e data do pagamento no dia 7 de novembro de 2022. Ou seja, pagamento muito rápido também. Rentabilidade de 0,81%. Atualmente, as ações ordinárias Tupi 3 estão cotadas a R$27,75, sendo que a mínima foi de R$16,71 e a máxima das últimas 52 semanas em R$28,46, bem perto da cotação atual. Porém, é uma empresa que não valoriza o pagamento de dividendos, ao menos é o histórico dela dos últimos 12 meses, tendo remunerado os acionistas apenas 1,07%. É realmente insignificante esse pagamento aqui de quase R$0,30 por ação em relação às cotações atuais. Mas houve uma valorização gigantesca de quase 31% nos últimos 12 meses, compensando totalmente esse dividend yield. Mas claro, cabe aqui a estratégia individual de cada investidor. Sendo que as ações dessa empresa possuem liquidez média diária, passando de R$21 milhões de reais. Então, liquidez não vai ser o problema para essa empresa aqui. Também vai ter o pagamento do Banco Itaú, só que este, no dia 31 de outubro, vai ser o pagamento mensal do banco. E é por isso que as ações Tupi 3 e Tupi 4 vão receber esse JCP pequeno de quase R$0,02 por ação. A data do pagamento vai ser no dia 1º de dezembro de 2022, com a rentabilidade de apenas 0,07%. Na sequência, também tem o Banco Baneshs, com o Datacom no dia 31 de outubro de 2022. Este sim, é outro banco que eu recomendo que vocês analisem para ver se cabe na estratégia de vocês. Não é indicação de compra e nem de venda, mas da mesma forma que eu trouxe o alerta para vocês a respeito do Banco BMG e que simplesmente deu essa pancada nas cotações e agora também. Esse mega pagamento de dividendos é que eu estou chamando a atenção de vocês para o Banco Baneshs, que tem os ativos de bolsa de valores BES 3 e BES 4. Pagamento em forma de JCP de quase R$0,02 por ação, mas esse é um pagamento mensal e que o banco vai remunerar o acionista com o pagamento no dia 1º de dezembro de 2022, de 0,36% para as ações ordinárias e 0,35% para as ações preferenciais. E por que eu chamo a atenção de vocês? Porque, embora esteja pagando R$0,02 por ação, esse aqui é um banco do Estado do Espírito Santo, um banco pequeno, aliás, muito menor, incomparavelmente, do que o Banco Itaú. Mas notem que ele ainda está remunerando mensalmente mais do que o próprio Banco Itaú, sendo que o Banco Itaú poderia pagar muito mais e as cotações dele atualmente são de apenas R$5,79 e com pagamento mensal, mais os dividendos intermediários formam uma bela estratégia para aqueles que entendem que faz sentido na estratégia de investimento individual, que é aproveitar os dividendos mensais de todo mês conseguir alimentar a bola de neve dos juros compostos, recebendo e podendo comprar mais. Como o ativo é muito barato, ou pelo menos a cotação dele é baixa, é possível reinvestir boa parte de todos os dividendos que são recebidos em uma carteira previdenciária baseada em dividendos. Atualmente, o dividend yield do banco é de 9,25% dos últimos 12 meses, remunerando os acionistas em pouco mais de R$0,53 por ação, sem falar uma valorização fortíssima de 22,67% nos últimos 12 meses. A mínima foi de R$4,38 nas últimas 52 semanas e a máxima de R$5,84. Liquidez das ações ordinárias não é grande coisa, chega quase a R$141 mil e das ações preferenciais de R$58 mil. Então, vai depender realmente da sua estratégia para conseguir lidar com esse cenário aqui. Mas notem, desde o dia 29 de novembro, as ações ordinárias do banco não param de subir semanalmente na bolsa de valores, chegando aos R$5,79, tendo saído dos R$4,24. E se você quiser apoiar o canal também, basta clicar na opção Seja Membro, que aqui vão aparecer opções a partir de R$2,99, com vantagens exclusivas, inclusive para o ativo associado. E caso você não queira continuar por alguma razão, você pode cancelar sem problema nenhum. Essa aqui é uma ferramenta do próprio YouTube. Segura, rápida e confiável. E agora eu vou trazer para vocês os próximos pagamentos. Mas vai lembrar, se por acaso você ver aqui algum pagamento que você gostaria de ter ficado sabendo da oportunidade, mas não soube, é que novamente eu convido vocês a se inscreverem no canal e ligarem o sino de notificações, porque só assim você vai receber as ferramentas gratuitas que eu trago aqui no ativo virtual, como por exemplo, esse vídeo aqui, que eu trago há mais de um ano, sem nunca ter falhado nenhum final de semana. Vai acontecer o pagamento da Blau, no dia 17 de outubro, por ativo de Bolsa de Valores, Blau 3. Pagamento em forma de JCP, quase R$0,17 por ação, rentabilidade de 0,53%. Vai pagar também a Telefônica Brasil, ou seja, a Vivo, no dia 18 de outubro, para o seu ativo de Bolsa de Valores, Vivi T3. Pagamento em forma de dividendos, que como vocês podem ver, é um pagamento duplo. Mas a empresa teve dois anúncios diferentes, porque como vocês podem observar, na coluna Datacom existem duas datas diferentes. Uma que aconteceu em dezembro de 2021, e a outra no dia 26 de outubro de 2022. Os pagamentos aqui são interessantes, de R$0,89 por ação ordinária, no primeiro pagamento, e de R$1,21 no segundo pagamento. Rentabilidade de 2,24% e 3,02%, respectivamente. Na sequência, tem o pagamento da Indústrias Home para o dia 19 de outubro, e suas ações de Bolsa de Valores, é a Home 3, pagando em forma de JCP, R$0,21 por ação, e rentabilidade interessante de 1,32%. Também no dia 20 de outubro, tem a Armac, com a RML3, pagando em forma de JCP, R$0,04 por ação, rentabilidade de 0,28%. Também vai ter o pagamento da Shuls, no dia 26 de outubro, para seus ativos de Bolsa de Valores, Shul 3 e Shul 4, ou seja, ações ordinárias e preferenciais. Pagamento em forma de JCP, onde ela vai pagar R$0,05 por ação ordinária e R$0,06 por ação preferencial. Rentabilidade de apenas 0,20% para as ações ordinárias, por conta das cotações, mas para as ações preferenciais, a rentabilidade é interessante, de 1,36%. Também vai ter o pagamento da Electro, no dia 31 de outubro, para os ativos de Bolsa de Valores, EKTR 3 e 4. Pagamento em forma de JCP, R$0,06 por ação ordinária e quase R$0,29 por ação preferencial. Rentabilidade de 0,70% para as ações ordinárias e 0,84% para as ações preferenciais. E por fim, tem aqui o pagamento da TIM, no dia 31 de outubro, para o seu ativo de Bolsa de Valores, TIM S3. Pagamento em forma de JCP, quase R$0,10 por ação e uma rentabilidade de 0,79%. E vai deixando nos comentários abaixo se você vai participar de algum desses dividendos ou se vai receber algum desses pagamentos. Compartilhe suas opiniões, porque certamente poderão ajudar outros investidores. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveita o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade. Ativo Virtual. Ativo Virtual. Ativo Virtual. Ativo Virtual. Ativo Virtual.